E uma parte da oposição já está vendo como inevitável a reeleição do Bolsonaro, né? Olha só, o presidente do Senado está criando uma comissão para atualizar a lei do impeachment. E o Lewandowski está no comando, olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Fernando Siri e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A lei do impeachment é uma lei muito antiga, isso é verdade. Ela tem alguns pontos de discordância, a gente viu isso acontecer, tanto no impeachment do Fernando Collor como no impeachment da Dilma. Houve vários questionamentos e coisa e tal, mas todos esses questionamentos foram regulamentados pelo STF, né? Foram definidos entendimentos dessa lei, que é uma lei de 1950 para a Constituição, que é de 1988. Então, já tem todo um entendimento de como é que é o processo de impeachment e tudo certo, né? Agora, por que alterar essa lei uma vez que, ok, gerou confusão, mas é uma lei de impeachment, gente? Sempre vai gerar confusão. Sempre é uma coisa traumática o impeachment. Não tem como não ser uma coisa traumática, né? E aí, a grande questão que eles falam aqui, né? Olha só, não porque a CPI da Covid apontou um problema, que não sei o que é lá, que a lei, você não consegue fazer impeachment do presidente porque fica segurando na mão do presidente da Câmara. Sempre foi assim, né? Fernando Henrique só não sofreu impeachment porque foi segurado pelo presidente da Câmara. Fernando Henrique Cardoso, o Lula, também só não sofreu impeachment, porque teve vários pedidos de impeachment do Lula por ocasião do Mensalão, por ocasião de outros escândalos, e também não colocaram em votação na Câmara porque ficou seguro no presidente da Câmara. Ou seja, no final das contas, esse tipo de coisa é exatamente isso. É o presidente da Câmara que segura para manter um mínimo de civilidade. Porque, senão, o que acontece? Qualquer deputado pode pedir o impeachment do presidente. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso. Se o presidente da Câmara for colocar em votação todo o impeachment que for colocado lá, no final das contas, vai ter tanta votação de impeachment que não vai fazer mais nada no Congresso. E pior, quando coloca em votação o impeachment, mesmo que não tenha quórum para aprovar aquele impeachment, sempre vai gerar um joguinho ali de deputado pedindo ajuda para o governo. Olha só, eu voto em você, mas eu quero não sei o que é lá. Eu voto a seu favor, mas eu quero não sei mais o que. Porque, no final das contas, você torna muito pior essa negociação. Mas, lógico, os esquerdistas estão... Não, porque Bolsonaro teve 100 pedidos de impeachment e nenhum foi para frente, não sei o que é lá. Como é que pode isso? Que absurdo, não sei o que é lá. E o curioso dessa história toda é o seguinte, se vocês veem como é que eles estão fazendo essa coisa. A comissão que eles vão fazer, a nova lei de impeachment, deu 180 dias de trabalho, ou seja, que vai coincidir exatamente em cima da eleição. Então, dá para imaginar um cenário muito legal. Vamos supor que Bolsonaro ganha a eleição. Se chega na eleição, a gente já sabe que vai ganhar e coisa e tal, beleza. Eles fazem uma lei abrindo as portas do impeachment. Não, tem que ter impeachment. Se chegou pedido, tem que analisar o pedido. Tem que botar para votar na Câmara. Para tentar fazer o impeachment do Bolsonaro logo em seguida. Se Bolsonaro perder a eleição, aí não. Não, peraí, peraí. Não, pensando bem, essa lei está boa, não está ruim, não. Temos que dificultar o impeachment. Se Lula ganhar, por exemplo, você pode ter certeza que o nego vai dar um jeito de dizer que não, que tem que ter assinatura de Deus em três vias no pedido de impeachment para poder dar sequência ao pedido. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Esse truquezinho do Lula de vir com o Alckmin de vice é porque ele está querendo vender a ideia de que ah, não, se eu fizer alguma coisa absurda, vocês me tiram o impeachment. E aí o Alckmin vai ser o presidente, coisa e tal. Mas na prática ele está fazendo isso porque ele sabe. Primeiro, ele sabe que ele não vai ser candidato. Isso tudo está só na discussão ali. E segundo, ele sabe que se acontecer isso, ele ser eleito nessa situação, ele não vai sofrer impeachment. Ele vai estar com a Câmara na mão e não vai sofrer impeachment. E aí a lei também que eles vão fazer, você vai ver, vai precisar de assinatura de Deus em três vias para poder fazer impeachment na Câmara, porque lógico, não vão querer tirar o Lula, né? Enfim, no final das contas é isso daí. Mais um golpezinho sendo preparado para o Sr. Pacheco, hein? Que lindo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99